E nesse vídeo aqui da Pet Afeto você vai entender como que nós aqui da Pet Afeto tratamos um animal que está com sangramento nasal. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e semanalmente, toda semana, de fato, aparecem animais com esse tipo de problema, cachorro com sangramento pelo nariz. E eu vou mostrar para você aqui um caso real que aconteceu com a gente aqui na nossa rotina da Pet Afeto e como que a gente fez o tratamento, como que foi a progressão da doença, como que foi o diagnóstico, o prognóstico e você vai entender se você pode instituir esse tratamento aí na sua casa para o seu cachorro também. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o que fizemos, como tratamos um cachorro com sangramento nasal. Bom, vamos entender primeiramente o que faz um cachorro sangrar pelo nariz. Eu tenho dois vídeos na Pet Afeto onde eu abordo mais a fundo esse tema do cachorro sangrando pelo nariz. Portanto, eu recomendo que você assista esses vídeos depois e vai somar bastante no seu conhecimento sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui no card. Mas, basicamente, o que pode mais acontecer é o cachorro sofrer alguma queda ou atropelamento, algum trauma de modo geral, ter uma neoplasia, doenças causadas por ectoparasitas e lesão no trato respiratório de modo geral pode fazer o cãozinho sangrar pelo nariz. O intuito não é entrar mais a fundo em cada uma dessas possibilidades, e sim focar em apenas uma delas, que por acaso é a segunda mais comum depois de traumas, que são as doenças causadas por carrapatos. A mais conhecida doença do carrapato é, sem dúvida nenhuma, a erliquiose. Você já deve ter ouvido falar dessa doença, que é uma doença transmitida por meio da saliva do carrapato e tende a causar sintomas como sangramento nasal em cães. A razão disso acontecer é porque a bactéria é responsável por causar a doença e destrói as plaquetas no cachorro, que são responsáveis pela coagulação, fazendo o cachorro ter esse tipo de sangramento. Bom, como eu disse, eu resolvi trazer aqui um caso real, tá? É claro que eu não vou dar as informações reais do cachorro, tá? A gente vai chamar ele de Pingo, um cachorrinho que apareceu na nossa clínica aqui da Pet Afecto, sangrando pelo nariz. E o que a gente fez pra descobrir qual que era o problema exatamente desse cachorro? Pra descobrir que de fato era uma doença do carrapato. Primeiramente, o animal chegou prostrado, ele já tinha um histórico de infestações de ectoparasitas, ele tem contato com um ambiente mais rústico, com pulgas e carrapatos, que não foi feito um tratamento adequado desse ambiente. Ele também, a gente realizou um exame de sangue, percebeu que ele estava com a plaqueta mais baixa, fez um ultrassom, viu que o baço dele estava aumentado, fez o teste rápido de erliquiose e deu positivo. A partir daí, então, a gente começou a dar um suporte para esse animal, começou a dar um suporte nutricional pra ele, até que ele começou a se alimentar sozinho. A partir daí, então, a gente conseguiu liberar esse animal pra casa com a doxiciclina, que é a medicação que a gente normalmente usa de eleição pra tratar o animal com doença do carrapato. Agora que você entende um pouco sobre o que é essa, é fundamental entender se de fato o seu cachorro está tendo sintomas da doença do carrapato. Assim, você poderá identificar no seu cachorro rapidamente, antes que seja tarde. Os principais sintomas são depressão, anorexia, febre, sangramento espontâneo, desconforto respiratório, outros sinais como convulsão, dor no olho, inclinação da cabeça, inchaço nos membros e nos testículos também podem estar presentes. Então, fique muito atento nesses principais sintomas da doença do carrapato no cachorro. Certo, agora eu quero falar pra você qual que é o remédio que a gente usou na situação do pingo pra você entender qual que é o melhor remédio, o remédio de eleição pra tratar a doença do carrapato em cães. Normalmente, todo veterinário vai optar por usar a doxiciclina, porém existe uma restrição no uso desse antibiótico, porque o cachorro precisa estar se alimentando devidamente pra começar o tratamento. Além disso, a erliquiose, muitas das vezes, está associada a uma outra doença do carrapato conhecida como babesiose. A babesiose deve ser tratada com o que a gente chama de imisol, que é um medicamento que pode causar uma certa bradicardia que deve ser revertida por meio da atropina. Então, o ideal é levar o cachorro sim no veterinário pra que ele prescreva então esses antibióticos e esse meio de tratamento. Além de manter o cachorro hidratado e dar o suporte devido caso ele esteja desidratando ou caso ele esteja com algum parâmetro fora da normalidade. Então sim, o ideal é que ele receba um suporte profissional pra daí então o tratamento ser realizado de forma mais efetiva. Agora eu quero deixar aqui claro a conclusão de tudo isso que a gente conversou. Será que você pode tratar o seu animal aí na sua casa com a doxiciclina? Será que é adequado que você trate sem antes passar como veterinário? Bom, você vai entender. Primeiramente, não é o ideal que você trate um animalzinho sangrando pelo nariz com a doxi, com o imisol, com a atropina. Até porque, por se tratar de um antibiótico, não vai ser em qualquer lugar que você vai conseguir comprar a doxi sem prescrição veterinária. E segundo, que você precisa ter de fato certeza de que se trata de uma doença do carrapato. Senão você vai entrar com o tratamento que talvez não tenha a efetividade que você deseja, talvez o seu animalzinho não melhore. Talvez seja um problema mais simples, talvez seja um problema mais complexo de resolver. Então você precisa levar o seu cachorro no veterinário e pesquisar melhor. Sabe aí, cara. Sabe aí, cara. Então você precisa levar o seu cachorro no veterinário para entender melhor o que está causando esse sangramento. Ah, Vitor, então eu fiquei aqui até o final do vídeo para você falar para mim que eu preciso levar o meu cachorro no veterinário. Eu não tenho condição. Eu moro numa situação... Eu estou numa situação difícil. Não tenho dinheiro para isso. O que eu faço então? Bom, pensando nesse tipo de situação, nós da Pé de Afeto aqui criamos a teleorientação. Totalmente online, que você acessando o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você vai ter um atendimento online, focado no caso do seu animalzinho. Você vai preencher o formulário, a gente vai entender o que está acontecendo com o seu pet. Se for uma coisa mais simples, a gente consegue te orientar a o que você pode fazer. Se você pode usar alguma medicação sem prescrição, sem precisar da receita. Ou se você pode, de repente, tratar alguma coisa na sua casa mesmo. Certo? A minha intenção aqui é te ajudar. É claro que eu não vou ser hipócrita e falar que a gente consegue ajudar em toda a situação. Porque em muitas situações você precisa levar de fato o seu cachorro no veterinário. Porém, em algumas situações não. Por isso a teleorientação. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal da Pé de Afeto, caso você ainda não esteja inscrito. Porque isso ajuda bastante no crescimento aqui do canal. Eu te vejo no próximo vídeo e até o próximo vídeo.